Fala sério, você já comeu carne a semana inteira. Então, nada mais justo com você e o resto da população que hoje seja o famoso dia sem carne, não é mesmo? A agropecuária é uma das maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa no Brasil. O gado, em seu processo de digestão, gera o gás metano, que contribui fortemente para o aumento da temperatura média do planeta. Então, diminua o consumo de carne bovina, procurando substituí-la por outras fontes de proteína, preferencialmente vegetais, como feijão, grão de bico ou lentilha. Força, foco, eu sei que você consegue! Sexta-feira sem carne. Amanhã, tá liberado.